E chegou a hora da nossa entrevista do dia. No Amazonas, os casos de HIV aumentaram aproximadamente 7% em 2017. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, foram catalogados cerca de 2.317 casos, sendo 2.053 na capital. E nesse período de carnaval é importante que é dobrar o cuidado e ficar alerta para evitar se expor aos agentes causadores das infecções sexualmente transmissíveis. Para falar mais sobre os cuidados, o diagnóstico e tratamentos, estou recebendo aqui um infectologista da Fundação de Medicina Tropical, o doutor Antônio Magela. Bom dia, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bom dia e sempre é um prazer poder compartilhar um pouco de informações aqui com a população. Nessa segunda-feira de carnaval e é exatamente no carnaval que aumentam as incidências de pessoas que contraem o HIV. É, na realidade, todos os anos, no mês de março, ocorre essa observação de um aumento da incidência do caso dessas infecções. Exatamente por causa desse período em que há uma liberdade maior, a sexualidade aflora, algumas pessoas usam drogas recreativas lícitas ou ilícitas e acabam relaxando um pouco os mecanismos de proteção e acabam ficando mais vulneráveis a ter um contato com esses agentes e o risco de adoecer também existe. Nos últimos anos, esses números de infectados têm aumentado, têm diminuído, têm se mantido? É, quando a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, nós falamos em epidemias em expansão. Ainda não conseguimos encontrar uma forma de ter um controle absoluto sobre essas doenças. A prova disso é o aumento do caso de infecções pelo HIV, a sínfils, que ressurgiu de uma maneira muito preocupante a partir de 2010, 2011 e as outras doenças, algumas até curáveis, com o uso de medicamentos específicos, desde que o diagnóstico seja feito precocemente, mas ainda existem infecções sexualmente transmissíveis que são incuráveis, como o próprio HIV e como a hepatite B e a hepatite C. A gente tem tido avanços consideráveis no tratamento do HIV, inclusive tem pílulas que diminuem o risco, tem medicação que diminui o risco da contração do HIV. Isso, de alguma forma, também acaba fazendo com que as pessoas sejam um pouco mais relapsas? Exato. Corre-se o risco de as pessoas passarem por uma sensação de falsa segurança total, que não existe. HIV não tem cura. Não tem cura, ainda é uma doença incurável. Quando uma pessoa necessita fazer uso desses medicamentos, alguma coisa de exposição já aconteceu. Então, a prevenção continua sendo o melhor caminho. No início da epidemia de HIV, se falava muito em grupos de risco, onde algumas pessoas eram mais vulneráveis. Hoje em dia não existe mais esse conceito. Nós já falamos hoje em dia em comportamento de risco. Então, qualquer pessoa que passe por situações de relações sexuais ou de uso de drogas de maneira desprotegida, estão em risco de se infectar. Agora, doutor, quem suspeita que tem alguma doença como essa, seja HIV, sífilis ou outra, qual o procedimento? Hoje em dia nós temos a possibilidade de fazer exames rápidos, os testes rápidos. Em tempos passados, as pessoas que queriam saber a sua condição sorológica, elas procuravam unidade de saúde e ali coletavam o exame. Passavam semanas, né? Aquela angústia para guardar o resultado. Aí, quando chegava lá, ainda dizia assim, olha, você vai conversar com a psicóloga, espera ela chegar. E aumentava o desespero. Então, já aumentava a angústia. Agora, hoje em dia nós temos os testes rápidos para a hepatite B, para a hepatite C, para sífilis e HIV, nas unidades básicas de saúde. Então, o indivíduo chega ali para... E em quanto tempo sai o resultado? Dependendo da demanda de exames, menos de uma hora se tem o resultado do exame em testes confiáveis, já comprovadamente confiáveis. E a partir do momento que o indivíduo tem um exame que seja positivo, ele com certeza vai seguir um caminho para que seja tratado. E se for negativo, ele recebe orientação de continuar se protegendo e de a possibilidade de poder fazer exames regulares, né? Não se descuidar da saúde, estar sempre atento porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Ainda é grande o número de pessoas que deixa de ir à unidade de saúde, mesmo tendo os sintomas? É, nós infelizmente temos até alguns registros, né? Eu vi isso lá na Fundação de Medicina Tropical, trabalhando na enfermaria de isolamento, de pessoas que fazem o teste, se descobrem que são soropositivas e que tomam a decisão de não fazer tratamento. Aí o que acontece? Essas pessoas continuam transmitindo e às vezes, quando procuram o hospital, já procuram numa situação tardia, né? Já com uma ou até mais infecções oportunistas que são a causa de morte num paciente, né? O HIV, ele não mata ninguém. Ele apenas deixa o organismo imunologicamente fragilizado e a partir daí qualquer infecção pode levar aquele indivíduo a um quadro clínico grave. E tem algumas doenças que são praticamente definidoras de AIDS, como a tuberculose, a criptococose, as diarreias crônicas, as doenças de pele, alguns tipos de cânceres. Então, quando o indivíduo apresenta essas doenças, significa dizer que a imunidade está baixa ou praticamente quase nem existe mais. E essas pessoas são as que ficam vulneráveis a desenvolverem quadros graves e até alimentar essa triste estatística dos óbitos. Nós ainda temos na Fundação de Medicina Tropical uma média muito triste e preocupante de um óbito por HIV a cada 22 horas. Isso é algo muito preocupante e que passa pelo campo da, não só do tratamento, mas principalmente da prevenção. Por isso que as equipes estão aí na rua, no carnaval, as equipes de saúde, a sociedade civil organizada com seus representantes, sempre batendo no campo da prevenção, que as pessoas se protejam e ainda o uso do preservativo é a medida mais segura, mais eficaz, mais rápida, né? Mais rápida de se conseguir e de ter uma efetiva proteção. De transformar a informação que as pessoas têm hoje em autoproteção. Tem algumas, alguns hábitos que as pessoas, ou algumas atitudes que são tomadas durante o carnaval, ali, durante a festa, folia, o pessoal consome bebida alcoólica e acaba saindo beijando todo mundo. Tem algum risco em fazer isso? A gente sempre fala nisso, né? Estava comentando aqui agora há pouco. O beijo já foi algo mais valorizado, né? Até mesmo na nossa época de juventude. Hoje em dia é algo muito banalizado e é uma forma de sucesso a pessoa dizer que beijou várias outras, né? Mas na realidade, assim, quanto maior o número de pessoas que uma única pessoa beija, maior é a probabilidade dela encontrar e beijar alguém que não tenha tanto cuidado com a sua higiene bucal. E aí corre-se o risco da transmissão de algumas doenças, como a mononucleose, que é uma doença típica desse tipo de comportamento, tanto é que ela é chamada doença do beijo. É uma doença que se caracteriza como um processo infeccioso febril, com dores pelo corpo, parecendo uma gripe, com muitos linfonodes, muitas ínguas, né? E uma febre prolongada que, às vezes, angustia muito a pessoa que está doente, os familiares e até o profissional de saúde. É uma doença que pode evoluir com alguns sinais de gravidade. O próprio HIV, embora o risco seja pequeno, né? As bactérias que são causadoras de cárie também podem ser transmitidas através de gotículas de saliva. Então, assim, quanto menor o número de pessoas que você beijar, vai se proteger do risco da transmissão dessas doenças. Ficar compartilhando copo, garrafa, lata... É, eu estava até vendo uma gravação que foi feita pelo doutor Noaldo, que é um infectologista, que é um especialista também em tratamento de HIV, e ele falava que o copo que passa de mão em mão, a garrafa que passa de mão em mão, também passa de boca em boca, e levando gotículas de saliva de uma pessoa para outra. Então, ele já alertava para as pessoas para evitarem também esse tipo de comportamento, inclusive falando que a garrafa de bebida, o copo de bebida, é também considerado um material de uso pessoal. Se é de uso pessoal, quando você faz o uso dessa forma, você diminui o risco de transmitir agentes infecciosos através desse meio. Bom, então, você leve seu copo, evite compartilhar com quem você não conhece ou com quem não é próximo de você, né, doutor? Agora, a questão de seringas, agulhas... É, isso é uma situação que já vem sendo informado desde a época do início da epidemia, quando se foi identificado que as pessoas que faziam uso de drogas injetáveis constituíam um daqueles chamados grupos de risco. Então, essa informação vem sendo muito trabalhada em alguns países, até numa política de redução de danos, como na Holanda, o poder público cedia as seringas, né, para as pessoas que não conseguiam se livrar do vício. Mas, hoje em dia, a atitude sensata é que aquilo que for de uso pessoal, inclusive as seringas, sejam usados como sendo especificamente bem definidos como uso pessoal. Isso também é um fator de proteção. Ok, doutor, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de vir aqui no Manhã No Ar conversar com os nossos telespectadores. É, e no momento importante em que a gente sempre fala que as pessoas utilizem a festa do Carnaval apenas para se divertir, não com uma situação de aumentar riscos à sua saúde. Se divertir com responsabilidade e com autocuidado, que é uma forma de preservar a sua saúde e aproveitar a festa, principalmente. Comecei aqui com o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, o doutor Antônio Magela. E a Fundação Doutor Thomas, entidade que trabalha com idoso, está com inscrições abertas para o curso de cuidador de idoso. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Téa Morel. Téa, o que é preciso para se inscrever no curso? Wilson, tem algumas fases para você se inscrever nesse curso de cuidador de idoso e a primeira delas é entrar no site doutortomas.manaus.am.gov.br. Lembrando que Thomas é com TH, né? Então, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, vai estar acontecendo a pré-inscrição para esse curso de cuidador de idoso. São 240 vagas nessa pré-inscrição. Depois disso, começa uma nova fase. Dia 24 de fevereiro vai ser divulgada aí a lista com esses 240 pré-selecionados e a partir daí começa a fase de entrega de documentação e também de agendamento da entrevista. As pessoas vão ter que ir até a sede da Fundação Doutor Thomas, que fica na rua Rio Mar, número 1324, no bairro Nossa Senhora das Graças. Não é difícil encontrar a Fundação Doutor Thomas. Ela em si fica ali atrás do Parque do Idoso, né? E o Parque do Idoso já é um ponto de referência no bairro Nossa Senhora das Graças, no Conjunto Vieira Alves. Então, você tem que ir até a Fundação Doutor Thomas para entregar a documentação e para agendar a entrevista. Desses 240 pré-selecionados, 80 vão ter a oportunidade de fazer esse curso, um curso que tem 11 módulos, que tem aulas teóricas e tem aulas práticas também. E, portanto, essas pessoas vão ter a oportunidade de aprender essa profissão, uma profissão que, inclusive, tem muita demanda aqui em Manaus. Na entrega dessa documentação, né, Wilson, é preciso que você se atente para alguns documentos e, principalmente, para levar as cópias, porque, muitas vezes, é preciso deixar a cópia na instituição. Entre esses documentos, um que é importantíssimo é o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. E, fora isso, tem aquela documentação básica também, RG, CPF, comprovante de residência, tem também o Certificado de Reservista para os homens, né? E, principalmente, duas fotos 3x4. Às vezes, as pessoas não levam as fotos, mas, nesse caso, é preciso levar também as fotos. A entrevista. Você vai fazer o agendamento da entrevista, mas, essa entrevista é muito importante para selecionar esses candidatos, porque, de acordo com a instituição, é preciso que você tenha empatia, que você tenha todo um tipo de responsabilidade no momento de cuidar do idoso. E é preciso, principalmente, você ter ali aquela habilidade para cuidar de algumas situações emergenciais. Caso aconteça alguma coisa, você precisa ter, realmente, a iniciativa e saber que decisão tomar nessas situações de emergência. Então, é justamente isso que a entrevista avalia e, portanto, desses 240 pré-selecionados, 80 serão os candidatos que, efetivamente, vão ter a oportunidade de fazer esse curso. Então, entre os dias 21 e 23, inscrições no site do Dr. Thomas e, quem quiser, pode entrar lá no site, participar, já vendo aí o edital, já vendo como é que funcionam as regrinhas e se preparando para acessar a internet nesses dias. Ok, Téia. Até daqui a pouco. E no quadro A Vaga é Sua de hoje, a gente vai conhecer os desafios por trás da profissão de pintor. A atividade é uma das mais importantes na hora de finalizar uma obra. E quem tem conhecimento e experiência na área, sai na frente na hora de conseguir uma vaga. As cores, as texturas, o cuidado em cada etapa do processo de criação. A pintura é o que dá cara para os ambientes. É nessa fase em que a obra ganha mais personalidade. E o trabalho, quando bem feito, faz a diferença. E é nisso que o Levi pensa sempre que abre uma lata de tinta. O pintor já trabalha nesse ramo há mais de 15 anos. E nesse trajeto ficou claro, é preciso muita dedicação para entregar um produto sem falhas e de dar orgulho. Pintar uma parede pode até parecer uma tarefa simples. Mas não é bem assim, não. Porque o que define a qualidade de um bom serviço são os detalhes, aquele acabamento. E para chegar no nível que o Levi tem hoje, foi necessário muito trabalho duro e conhecimento. Logo no começo, eu fazia mais o básico na pintura. Eu emaçava uma parede, lixava e pintava, que é o básico da pintura. Depois da especialização, não. Eu me formei, fazia várias técnicas de texturas, elaborar uma pintura mais, um acabamento mais perfeito. E com isso eu ganhei, fiquei bem mais profissional na área e ganhei conhecimento através disso. Hoje o mercado nessa área tem poucas vagas disponíveis. Mesmo assim, os empregadores estão sempre em busca de quem tem algo diferente para apresentar. Acho que todo mundo sabe que a pintura é a última fase da obra. Todo morador vai ver pelo visual. Se a pintura estiver mal feita, o que acontece? A obra está mal feita. Então é necessário que ele trabalhe com segurança, sabendo utilizar ferramentas, equipamentos para apropriar e que não tenha desperdício. E para alcançar esse profissionalismo, existem várias maneiras de se qualificar. Uma delas é procurando cursos especializados em escolas voltadas para o trabalho na construção civil. Este professor explica que é preciso ter familiaridade com números para lidar com os desafios da profissão. Conhecer o material de trabalho é ainda mais importante. E nas aulas, o futuro profissional tem a chance de aprender as técnicas necessárias para entregar um bom produto final. Além de ele saber todo o processo e qual o tipo de superfície, a gente trabalha aqui também com pigmentação e texturização. Que aí a gente vai ter alto relevo, como a gente observou aqui nessa estrela, e aí a parte de pintura de uma imagem, algo do tipo. Que a gente força ali a criatividade do aluno depois, quando ele vem para a prática. O gerente da escola garante que uma formação é o diferencial no mercado e pode até trazer mais renda para o trabalhador. O profissional que busca a sua habilitação e seus conhecimentos através de treinamentos, ele tem o diferencial de avaliar melhor o processo do serviço que será executado. Ele se preocupa com o descarte dos resíduos, ele se preocupa em calcular os valores, o quantitativo de insumos que será utilizado no serviço a ser executado. Ele não faz as coisas aleatoriamente. Então, o treinamento e a capacitação lhe dá essa condição de ser mais crítico no processo de execução do serviço. E com isso agrada ao cliente. Mas não adianta todo esse conhecimento teórico e alguns anos de prática. O Levi só vê um caminho para ser um profissional de sucesso nessa área. É ter respeito pelos clientes e amor em cada pincelada. Não tem preço que pague isso ver o meu cliente me elogiar e com isso me indicar para amigos dele. E daqui a pouco a gente fala de carnaval. Vamos mostrar como foi o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus e o resultado do estandarte do povo. É um instante só. Legenda Adriana Zanotto